Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com Sim, um bom dia a todo mundo, são 8h52 da manhã do dia 9 de setembro de 2024, o vídeo da organização do canal como sempre aqui embaixo na descrição desse vídeo, está ali também o link para a lojinha do canal, lembrando o portfólio, com todas as operações feitas, abertas no canal e todas as posições do portfólio no final dos vídeos dos respectivos ativos. Eu começo com um disclaimer, que eu falo que nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem, negativo do portfólio, volume baixo negociado, Iguatemi comprando 16,6% do Rio Sul, aqui foi uma operação ali que não bate muito com o Iguatemi em si, então eu vou dar uma olhada, não consegui ainda ler, saiu ontem de noite, não consegui ainda ler ali exatamente os termos e aí solto um real e um short, daqui a pouco justamente para informar um pouco melhor como é aquela dinâmica ali, parece que foi em conjunto com a BB Asset, que já é algo que a gente tinha comentado em análise. A Petrobras elevando a gasolina em 7% nas refinarias, algo que pelo que o pessoal que acompanha de perto ali, a questão da paridade do combustível ainda não cobre propriamente a diferença toda com a oscilação do petróleo. Está o PIX atingindo novamente recorde de transação diária na sexta-feira passada, 223,1 milhões de transações, então assim, cada vez ganhando mais força, a gente teve desenvolvimento aí da tecnologia de PIX por aproximação, que deve cada vez mais pressionar ali a parte das adquirentes. E por último aqui o Lauro Jardim falando do Galípolo já definido como próximo presidente do Banco Central aí, a Lauro Jardim acaba sendo, como é que eu vou dizer, especulação, é um furo de reportagem, mas vamos ver se se confirma, às vezes se confirma, às vezes não, mas está aí, aparentemente o Galípolo, o Lula deu vários indicativos de menino de ouro e por aí vai, mas vamos ver o que acontece, mas aparentemente é o Galípolo que será o próximo presidente do Banco Central, que seria positivo porque já alinhado ali com nada, nenhuma surpresa, alinhado com o que o mercado já conhece, já viu funcionando, então seria bom. Ativos que eu estou recebendo mais de perto, com base no fechamento de sexta-feira, desculpa, é de ontem, desculpa, de segunda-feira, Grupo Caso Bahia, Guararapes, Azul, Lojas Renner, Multi, MRV, Zempis, Serena, Cogna, Alpargatas e Duques. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar, que quem aprende a pensar na bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos mais tarde nos Seleções. Valeu galera, beijão!